Olá, boa tarde. Estamos no ar com as informações do governo federal. E o governo está mobilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão, também vão fazer parte da mobilização para combater os focos e destruir os criadores do mosquito. O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Jax Wagner, solicitou maior empenho e comprometimento aos 92 conselheiros. Os representantes das empresas estão preparando ações e campanhas de conscientização e mobilização. No próximo dia 13, Dia da Mobilização Nacional, organizada pelo governo federal, 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas estarão nas ruas para localizar e destruir potenciais criadores do mosquito. De Brasília, Leandro Alarcon. E na luta contra o mosquito Aedes aegypti, é preciso estar de olho em todos os detalhes. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente alerta para a necessidade de se fazer o descarte correto de resíduos, especialmente materiais recicláveis, como pneus e tudo mais que possa armazenar água. Em alguns casos, as prefeituras, em parceria com a indústria, a obrigação é da indústria, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, é assim que está na lei. Mas elas têm parcerias, têm contratos com as prefeituras, com os órgãos de limpeza pública municipais e distrital. Então, em alguns casos, se pode procurar pela internet ou ligar para o serviço de limpeza pública. Ou consulte o site da Anip, Recicla Anip, na internet, que lá tem o endereço dos pontos de coleta que eles disponibilizam para o recolhimento desse pneu que está em casa e o consumidor não sabe o que fazer. Durante o carnaval, muitas pessoas perdem documentos. Outras encontram. Para os que estão nas duas situações, os correios oferecem o serviço de achados e perdidos. O documento encontrado pode ser entregue em caixas de coleta ou em uma agência dos correios. Para resgatar algum documento, basta procurar o serviço de achados e perdidos do órgão ou ligar para a central de atendimento. É necessário provar a titularidade e pagar uma taxa de R$ 5. Os documentos ficam disponíveis por até 60 dias. Após esse prazo, são encaminhados ao órgão emissor de origem. As agências dos correios estão em recesso, mas voltam a funcionar na quarta-feira, dia 10 ao meio-dia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.